Sempre o vento sopra mais forte Pra quem não está acostumado com o frio daqui Sempre o tempo passa depressa Pra quem se interessa e vive mais um pouco aqui Não tá fácil e até difícil Entender as coisas como elas são É difícil ver tão fácil Tudo é complicado, tudo é eletrônico Tudo se resume num cilindro cônico Tudo, tudo, tudo é complicado, tudo, tudo é eletrônico Tudo, tudo, tudo é eletrônico Tudo, tudo é eletrônico Tudo, tudo, tudo é eletrônico